Porque a gente falou mais cedo sobre o inquérito do golpe com o lado do governo Lula, falamos também com o lado bolsonarista e agora a gente traz mais um elemento para a nossa conversa, porque a gente ouve quem entende de processos como esse. A gente conversa com o advogado criminalista Aurí Lopes Jr., doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de Madrid e professor titular na PUC do Rio Grande do Sul, doutor, muito obrigada pela presença aqui no Live CNN, agradeço muito o senhor tirar o seu tempo para conversar com a gente. Vou abrir aqui a nossa conversa falando a respeito do relatório da PF em si, o teor que a gente vê ali da investigação narrado pelos investigadores que produziram esse documento. A gente tem ouvido nos relatos, seja investigadores ou políticos, que há um entendimento de que a acusação é muito robusta, de que tem muitas provas, de que o relatório é muito sólido. Eu gostaria que o senhor abrisse essa nossa conversa fazendo uma avaliação geral a respeito desse documento e comparando com outras investigações, grandes investigações, que o senhor viu acontecerem aqui no Brasil. Muito bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, bom dia, Pedro. Na verdade, é um relatório muito bem feito, uma investigação que foi muito bem conduzida, um relatório que tem 884 páginas. É importante dizer que o relatório é apenas um relato circunstanciado e as conclusões que a polícia extraiu. Quer dizer, a investigação em si é muito maior do que o relatório. O relatório é o fechamento. Este relatório vai indiciar 37 pessoas. É importante que todos compreendam que, é claro, essa é a opinião da Polícia Federal. Ela não vincula o Ministério Público. No nosso caso aqui, não vai vincular o Procurador-Geral da República. Leia-se, a polícia pode indiciar as 37 e a Procuradoria pode denunciar os 37, denunciar menos ou até denunciar outras pessoas ali apontadas que não foram indiciadas. Não há uma vinculação. Também pode acontecer, eventualmente, que o Ministério Público pediu arquivamento em relação a uma ou algumas dessas pessoas. Agora, pelo que eu li desse relatório, a polícia consegue resgatar e traz mensagens, mensagens escritas, mensagens de áudio, fotos. Temos ainda cruzamento de localizações, da geolocalização, que é a estação radiobase, para comprovar a dinâmica. Temos a delação, mas é importante dizer que não é só a delação. A delação, ela foi um rumo a ser tomada na investigação, ela apontou o norte, e a investigação foi atrás daqueles elementos e trouxe elementos externos de corroboração para além da delação. Então, em suma, é uma investigação tecnicamente muito bem conduzida. Claro, isso vai virar ou não uma acusação e depois as pessoas vão se defender no processo onde vai ser produzida a prova que pode gerar ou não condenações. Doutor, eu passo a palavra aqui para o Pedro Duran, que foi quem viabilizou essa conversa do senhor com a gente. Obrigado, Clarissa. Obrigado pela conversa com a gente, Auri. Eu queria te perguntar especificamente sobre o caso de Jair Bolsonaro, que já está inelegível por outros processos e agora também é um alvo desse inquérito da Polícia Federal. Há ali, ao longo de todo o relatório, que tem quase 900 páginas, pelo menos oito provas que dizem respeito à suposta atuação de Jair Bolsonaro nessa trama golpista. Reuniões ministeriais que ele participou, uma participação na construção da minuta do golpe, uma participação na construção de uma carta golpista das Forças Armadas, discursos públicos que foram feitos alinhados a eventos que são colocados na cronologia da Polícia Federal. Na tua avaliação, está feia a coisa para Jair Bolsonaro? Está ruim a situação para ele? Tem como ele se livrar? O que você acha vendo o relatório e isso que pesa contra o ex-presidente, doutor? Então, Pedro, o indiciamento é uma palavra que nos remete na sua origem etimológica exatamente a isso. É quando um feixe de indícios converge em relação a alguém. Quando a autoridade indicia o ex-presidente Jair Bolsonaro, é exatamente porque um feixe de elementos, de indícios, que isoladamente não comprovariam nada, mas no seu conjunto dão elementos suficientes de autoria e materialidade. Então, respondendo objetivamente, existe sim um conjunto bastante grande, um acervo bastante grande de elementos robatórios que converge em direção a um domínio dos fatos por parte dele, a um conhecimento. É todo o alto escalão do governo fazendo todas as tratativas e fica muito evidente o conhecimento, a participação dele. Não existe uma participação efetiva, não há uma mensagem dele determinando algo, mas sim várias mensagens dizendo que se conversou com ele, que se vai conversar, reuniões nas quais ele participou. Então, em suma, existe um conjunto bastante complexo e completo de indícios em relação a ele, que permite perfeitamente uma acusação. Claro, no devido processo ele vai se defender, vai ser objeto de debate, probatório, então vamos ter o julgamento. Doutor, passo a palavra para a Renata Varandas, ela faz uma pergunta para o senhor. Professor, bom dia. Eu queria saber o que difere, por exemplo, nesse caso, pedidos de prisão preventiva que possam ocorrer e um pedido de prisão só depois da pessoa ter sido condenada. Eu te pergunto isso porque todo mundo que a gente conversa aqui em Brasília, e aí eu falo politicamente, diz, não, se houver uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, muito provavelmente não haverá uma prisão, e sim só uma prisão depois de todo o processo finalizado. Agora, o que pode mudar essa situação num caso hipotético, claro? Claro. Bom dia, Renata. Vamos lá, para as pessoas entenderem. Qual é a regra geral num sistema democrático como é o Brasil e outros tantos países? A regra é que as pessoas respondam a todo o processo em liberdade. Mas isso não significa que só possa haver prisão depois do trânsito julgado. Eu posso prender alguém na investigação, eu posso prender alguém a qualquer momento durante o processo. Mas essa é uma prisão cautelar, o caso mais comum, prisão preventiva. Então, de uma maneira muito clara, as pessoas podem ser presas preventivamente desde que exista uma necessidade cautelar. Significa dizer o quê? Um risco para a prova, um risco de fuga, um risco para a ordem pública, que são os requisitos básicos da preventiva, além da ordem econômica, que é pouco usada. Mas, essencialmente, eu tenho que ter um perigo. Um perigo de fuga, um perigo de destruição de provas, um perigo de reinteração. Isso pode justificar uma prisão preventiva. E esse foi o argumento usado para decretar a prisão dos outros indiciados. Por outro lado, até o presente momento, não houve pedido de prisão preventiva em relação a Jair Bolsonaro, mas não significa que não possa haver. O que importa é, se nascer, se surgir uma necessidade cautelar, pode ser decretada a prisão dele a qualquer momento. Do contrário, sim, a regra é que ele responda ao processo de liberdade e somente seja preso depois do trânsito julgado. Mas só para deixar claro, se amanhã ou depois vier algum elemento probatório de que ele, em tese, eu estou falando em tese, fugir, pretenda fugir, ou pretenda, esteja pressionando testemunhas, destruindo provas, uma prisão preventiva pode ser decretada. Mas precisamos ter essa necessidade. Doutor, eu deixo com o Pedro Duran aqui para encerrar essa entrevista com o senhor. Obrigado, Clarissa. Acho que tem um ponto importante dessa investigação, que inclusive difere ela de muitas outras, doutor, que é o fato de ser um processo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. A minha pergunta é, qual é o impacto prático do ponto de vista de velocidade, de próximas datas, de prazo, de expectativa, em sendo esse um inquérito conduzido pelo STF? Pedro, esse é um processo complexo, é um maxiprocesso. Pelo número de pessoas envolvidas, 37, vamos partir da premissa, vou partir de uma premissa apenas por argumentar de que todos venham a ser denunciados. Porque, é claro, se a denúncia for menor, tivermos um número muito menor de pessoas envolvidas, é um processo que pode ser mais simplificado. Mas, partindo apenas de uma hipótese, que é uma denúncia de mais de 30 pessoas, nós vamos ter aí um volume bastante grande de testemunhas, é uma tramitação no Supremo Tribunal que é complexa, então, em suma, sim, é um processo que vai tardar, provavelmente nós vamos ter aí, ao longo de todo o ano que vem, uma tramitação desse processo. É muito difícil fazer uma prognose, mas eu diria, com muito risco, dificilmente vai se ter uma decisão antes de 2026, final de 2025, no melhor cenário, 2026, certo? Então, agora, é claro, existe o tempo do direito, que é diferente do tempo da sociedade, que é diferente do tempo político. O tempo do direito significa, agora, aguardar a denúncia, depois nós vamos ter que ter uma sessão para receber ou não essa denúncia, e depois segue toda a tramitação com produção de provas e decisão. Nós conversamos com o advogado criminalista Auri Lopes Jr., doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de Madri, professor titular na PUC do Rio Grande do Sul. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. Obrigado pelo convite, um bom dia.